Olá cheirosos do YouTube, quem fala é o Luiz Jordão e olha só galera, hoje tenho aqui perfumes importados novos que chegaram pro canal e eu tô muito ansioso pra abrir juntinho com vocês essa caixa e já aqui falar pra vocês as minhas primeiras impressões desses perfumes que eu tenho aqui dentro, beleza? Então, sem mais delongas, roda a vinheta aí papai! Olha só pessoal, os perfumes aqui dessa caixa chegaram através da parceira do canal, a Simone da Perfumes Baratos A Simone já é parceira galera, acho que mais ou menos há um ano, mais ou menos se não for um ano, tá um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás já há bastante tempo né, aqui do canal, muitos e muitos inscritos ao longo deste ano compraram os perfumes lá da Simone galera, olha, ela só trabalha com perfumes originais e o preço é muito bacana, preço super barato, vale a pena entrar em contato com a Simone, beleza? Então vamos abrir aqui essa caixa, eu estou muito ansioso pra falar pra vocês as minhas primeiras impressões destes perfumes aqui, tá bom? Quero também ressaltar pra vocês que tem o Instagram lá da Simone, vou deixar tudo pra vocês aqui na descrição do vídeo e o WhatsApp dela já está passando né, ou já passou aqui embaixo pra que vocês possam entrar em contato Ó, os perfumes vieram nessa caixinha aqui, tá vendo? Então vamos abrir, estou fazendo 100% ao vivo aqui com vocês, tá? Ao vivo não, na verdade é gravado, mas praticamente vai ser como se fosse ao vivo as minhas primeiras impressões porque eu vou abrir a caixa e falar. E galera, eu já estou muito feliz, já estou muito feliz, já estou muito feliz porque eu vi um perfume aqui que eu senti lá na casa do meu amigo Fábio Navarro quando nós fizemos o vídeo Perfumes Bombásticos com Cheiro de Rico E olha só galera, eu senti um perfume lá, que nós até falamos no vídeo, que era o mais rico né, da balada era o cheiro de rico do dono da balada um perfume que tem essa característica noturna, essa característica sensual mas ao mesmo tempo é aquele cara que é o dono da balada não é nem o rei do camarote, nem o cara que vai na balada, é o dono da balada gente, é este perfume aqui, finalmente ele chegou é o Guerlain L'Homme Ideal Intense, galera eu queria muito mesmo este perfume, eu queria muito galera olha, desde que eu senti lá na casa do meu amigo Fábio, eu fiquei apaixonado por este perfume eu já tenho o Guerlain L'Homme Ideal, já postei resenha no canal tá chegando pra mim mês que vem o Eau de Parfum e agora com esse cara que é o Intense, dá até pra fazer um vídeo de trilogia falando dos três perfumes né bom, já tirei o plastiquinho aqui bora então, borrifar esse perfume na pele e eu quero já falar pra vocês as minhas primeiras impressões você que está assistindo o vídeo aí, que ainda não é inscrito no canal pare um pouquinho esse vídeo antes de a gente continuar role a tela pra cima, é bem rápido aperte o botão inscrever-se, ative o sininho de notificação deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e me ajude a chegar aí nos 40 mil inscritos, falta pouco, beleza? me segue também lá no Instagram, que é o arroba Luiz Jordão Perfumes lá quem me segue já sabia que eu ia postar esse vídeo hoje já rolou bastidores, vale muito a pena me seguir, tá bom? vamos lá então para as primeiras borrifadas já tem perfume na minha mão aqui vamos então pro outro braço quero juntinho com vocês aqui um, dois, três e... ô, primeira borrifada, galera primeiras borrifadas junto com vocês preparados, vamos lá? uau, uau, uau mais uma vez gente, que delícia de perfume, cara eu fiquei simplesmente apaixonado por essa fragrância quando eu senti ele a primeira vez na casa do meu amigo lá do Fábio, quando a gente gravou o vídeo olha, realmente, cara, é o perfume do dono da balada é uma fragrância muito sensual tem uma característica muito marcante muito baladeira e eu sinto que ele é uma versão mais jovem mais moderna dos perfumes L'Homme Ideal ele não perde aquela característica aquele cheiro de rico aquela coisa bem sofisticada mas ele traz um lado mais moderno, né? olha, dá pra sentir muito evidente aqui aquela clássica nota de amêndoa que é, assim, a característica dessa linha L'Homme Ideal dá pra sentir também aqui, ó fava tonka veio bem evidente aqui também então, assim, ó um toque abaunilhado a fava tonka um lado amendoado olha, pras primeiras impressões na verdade eu já tinha sentido ele na casa do meu amigo como eu falei pra vocês, né? do Fábio mas, assim, gostei muito lá no dia fiquei apaixonado tanto que no mesmo dia eu já encomendei o meu frasco e chegou hoje, tá? olha, é um Eau de Parfum esse daqui é o tamanho de 100ml olha aqui atrás que lindo que é a caixa, tá vendo? realmente muito, muito bonita eu quero trazer depois pra vocês a resenha nessa resenha eu vou falar com mais detalhes deste perfume notas, evolução, né? projeção, fixação hoje aqui são primeiras impressões e posso dizer pra vocês que eu achei fantástico, tá? como eu já tinha achado no dia hoje só confirma o que eu já tinha gostado tanto assim desse perfume, tá? como eu falei pra vocês gente, um perfume pra noite baladeiro muito sensual, tá bom? vou deixar ele aqui, ó junto com os demais perfumes o vidro dele é maravilhoso, né? todo pretão preto fosco muito louco mesmo bem característica noturna uma característica bem jovial eu achei que esse lado amarelo, né? essas listras aqui trazem um pouco dessa cultura pop desse lance mais jovem mesmo ao perfume, tá bom? e galera olha só o perfume que chegou aqui pra mim foi um backup na verdade o meu tinha acabado faz bastante tempo, tá? eu gravei um vídeo, na verdade o meu já tava na metade quando eu gravei esse vídeo só que eu fiz só um comparativo da versão Intense com a versão tradicional até hoje no canal eu não tenho uma resenha deste perfume e adivinha qual é? Invictus! Invictus da Paco Rabanne, galera um classicão da perfumaria eu tenho ainda cheio o Invictus Intense pedi o Invictus tradicional e no mês que vem chega pra mim o Invictus Aqua vai rolar também trilogia dos perfumes da Paco Rabanne, Invictus, tá? e também vai rolar trilogia de One Million fique ligado que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos vídeos, beleza? gente, vamos então abrir faz tanto tempo que eu não sinto esse perfume aqui que na verdade eu já nem lembro mais tanto ó, antes de abrir quero mostrar pra vocês aqui selinho da Adpec, tá? selo aqui atrás da importadora perfumes da Simone todos eles 100% originais, tá bom? vamos então aqui abrir que eu tô bem ansioso pra sentir esse perfume aqui ah, vamos lá, galera Invictus de Paco Rabanne esse é um classicão da perfumaria, né? é, eu tive um frasco dele se eu não me engano o meu frasco eu não lembro agora qual era o tamanho mas desde o início o meu frasco veio pela metade eu nunca tive um frasco inteiro dele eu tinha trocado com um amigo meu e assim, acabou rapidinho tinha na verdade uns 40ml, né? eu cheguei a usar ele bastante por um tempo e sequei um frasco já, né? de 40ml e agora finalmente um frasco cheio de 100ml pra eu poder aproveitar bastante esse perfume bora lá então aqui já tá vamos então aqui no pulso ó, primeiras borrifadas junto com vocês, hein gente? direto na pele 1, 2, 3 e uau! cara, esse é o clássico da Paco Rabanne, né gente? esse é o clássico Invictus uma fragrância com uma característica muito única dele mesmo quando você sente os perfumes você já sabe que é o Invictus e olha, é um dos perfumes mais imitados dos últimos tempos, né? esse cara o Sauvage é... creio que também a Lurium Sport Blet Chanel 212 1 Million são dos perfumes mais imitados de todos os tempos eu nunca vi assim tantas imitações tantos contratipos, né? e... e tentativas de fazer algo próximo ao perfume Invictus realmente assim isso demonstra o sucesso da fragrância as características dele um toque bem frutado na abertura um toque levemente cítrico um acorde oceânico muito marcante, tá? folha de louro, né? trazendo aquele toque bem temperado no perfume é uma fragrância maravilhosa é um perfume assim muito, muito respeitado na perfumaria e ele traz muito essa vibe oceânica essa vibe fresca aquática com um lado mais sensual com um lado mais temperado é um perfume bem versátil vai bem com dia com noite com várias ocasiões, tá? vai ter resenha pra vocês completa do perfume Invictus, tá? e chegando também o Invictus Aqua uma trilogia dos perfumes da Invictus pra vocês aqui do canal pessoal, hoje foi um vídeo um pouco mais rápido só partilhando um pouquinho com vocês essas primeiras impressões e esse unboxing dos perfumes lá da Simone da Perfumes Baratos fiquei muito feliz com essas novidades eram dois perfumes que eu queria muito vou finalizar o vídeo então borrifando o L'Homme Ideal Le Intense ou The Parfum aqui, tá bom? pra gente finalizar esse vídeo vou sair agora daqui a pouquinho com a minha esposa e quero já fazer essa surpresa pra ela com esse perfume novo bem perfumado, tá? são perfumes bem sensuais o Invictus um rei de elogios mais um perfume versátil que vai bem com qualquer hora de dia e também de noite traz frescor e sensualidade e aqui, ó uau perfume bem sensual bem intenso fava tonka amêndoa um toque amadeirado uma fragrância mais quente mais noturna, beleza? L'Homme Ideal Intense e Invictus de Paco Rabanne dois perfumes novos na coleção espero que você tenha gostado desse vídeo fique ligado que em breve teremos resenha dos perfumes aqui no canal grande beijo e até a próxima valeu Tchau 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 Tchau